Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. O gás de cozinha está mais caro. O reajuste foi de 6% nas distribuidoras aqui da capital. O novo valor já está valendo. A botija de 13 quilos aumentou R$ 3,00. Foi para R$ 55,00. Alessandro, que trabalha como autônomo, sabe. Agora vai ter que pagar mais caro pelo gás de cozinha. Vai ficar um pouquinho difícil com esse problema que está tendo aí, nessa crise que o Brasil está sofrendo, a população também está sofrendo. Mas agora o gás de R$ 52,00 para R$ 55,00 vai complicar. Difícil para ele, difícil também para o Tiogo, empresário. No restaurante da família dele, para fazer as comidas são necessárias 12 botijas de 45 quilos por mês. Apesar disso, por enquanto, ele vai manter o valor do quilo da alimentação. A gente tem que se esforçar ao máximo, regrar de um lado, baixar de outros custos para poder não passar tudo isso para o cliente. Nesta distribuidora, os preços já foram reajustados. A botija de 5 quilos foi de R$ 26,00 para R$ 27,00. A de 8,00, de R$ 36,00 para R$ 38,00. E a de 13,00, de R$ 52,00 para R$ 55,00. Como muitas pessoas já sabiam dos aumentos, os clientes do Seu Jaime se anteciparam. Alguns dias fica, o movimento cai, as vendas caem, mas depois de uns 4, 5 dias volta, tudo normal, porque os clientes antes já se abasteceram, aí estão todos cheios. Quando tem o reajuste é assim? Sempre é assim, mas depois volta tudo normal, o pessoal precisa cozinhar, né? Segundo as empresas de gás aqui do Amazonas, estão entre os motivos do reajuste, o dissídio da categoria, a correção da inflação e o alto custo no valor do transporte das botijas de gás. É que a maioria vem do sudeste daqui do país. Todo ano há esse reajuste no gás de cozinha, também conhecido como GLP. E o consumidor já percebeu isso. Basta lembrar de quanto se gastava há três anos, por exemplo, e comparar com o preço atual. Antigamente a gente chegava a gastar no máximo cerca de R$ 2 mil por mês. A gente chega a gastar hoje no máximo mais de R$ 3 mil. A Justiça Federal aceitou a denúncia oferecida contra o amazonense Osiris Moris Lund pelos crimes de promoção de organização terrorista, associação criminosa e corrupção de menores. Ele é um dos oito investigados na Operação Hesteg, a primeira antiterrorismo no Brasil. Osiris ficará detido por tempo indeterminado. A Operação Hesteg investiga a possível participação de brasileiros em uma organização criminosa internacional com uma célula do Estado Islâmico no Brasil. Essa é a semana do Auditor Fiscal e durante a solenidade que abriu as comemorações, a preocupação da categoria é com o número de auditores que não atende a demanda do Estado. O Auditor de Tributos Estaduais fiscaliza a arrecadação de impostos e analisa pagamentos feitos por contribuintes, taxas e itens fiscais sobre mercadorias e serviços. Aqui foi discutido o combate à sonegação fiscal. É um trabalho que hoje você precisa de recursos, precisa de uma administração autônoma, precisa de equipamentos, para que você possa de fato combater aquele sonegador que frauda o fisco, frauda de uma maneira sistemática, estruturada. A situação financeira do Estado é difícil, principalmente pela queda de produção industrial. Para melhorar e manter as contas em dia, uma das soluções para os auditores é o ICMS. Nós entendemos que uma vertente que precisa ser melhor examinada é a questão da receita própria do Estado, especialmente do ICMS. Nós entendemos que ainda há espaço para que seja feito um trabalho de profundidade em alguns setores que não estão tão afetados com essa crise econômica. Ao todo, são 210 auditores fiscais de tributos estaduais aqui no Amazonas, mas esse número não atende à demanda de todo o Estado. O quadro atual em atividade em torno de 200 fiscais e o crescimento vertiginoso do Estado nesses últimos, podemos dizer, 10 anos, 15 anos, fez com que esse quadro já não desse as condições de a gente possa alcançar com maior eficiência todos os segmentos que precisam ser alcançados. As comemorações da semana do Auditor Fiscal de Tributos Estaduais continuam até a próxima quinta-feira. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.